A gente tá com a boca e... Não, tranquilo, tem que relaxar. Só chegar sozinho aqui agora, relaxando. Vamos fazer antes de mais nada, só um relaxamento pra você. Você vai sentir que o seu corpo vai ficar tão relaxado, tão tranquilo. As pernas, os braços, olha só. A sensação que você vai ter é que você está dez vezes mais relaxado do que você está agora. Bem relaxado. Vou tocar novamente agora, você vai ficar dez vezes mais relaxado do que você já está agora. Bem relaxado. Agora eu vou tocar na sua cabeça. Essa sensação de relaxamento, olha, vai aumentar vinte vezes mais. Vinte vezes mais relaxado quando eu tocar na sua cabeça. Totalmente relaxado. Bem relaxado. Imagine agora, somente imagine, que você esteja descendo uma escada. Qualquer escada que você quiser imaginar agora. Vamos descer juntos três degraus. A cada degrau que a gente descer juntos, você vai entrar no estado de relaxamento ainda maior. Então, desce o primeiro degrau e sinta-se relaxado. Segundo degrau, mais relaxado ainda. Terceiro degrau, extremamente relaxado. Relaxado, relaxado, relaxado. Relaxado, relaxado. Bem relaxado. Ótimo. Agora, mulher, tanto de a gente acordar, entregar. Aqui estão a Valéria e o Gil. Quando você olhar para o Gil, você vai achá-lo engraçado. É como se ele tivesse contado a piada mais engraçada desse mundo. Sabe aquela piada que você, assim, vai dar até dor de barriga, de tanto que você vai rir dele. Então, você vai achar o Gil muito, muito, muito engraçado, assim. A pessoa mais engraçada desse mundo que você já viu na sua vida. A Valéria não, tranquilo, que ela continua sendo a mesma pessoa. Agora o Gil, cara, você não tem ideia da cara dele. Eu estou levando a cara de bom. Vou deixar você ver. Então, é o seguinte. Eu vou contar até três e vou tocar no seu joelho. Quando tocar no seu joelho, você pode levantar. E aí, outra coisa. Quando eu disser para você a palavra durma e fizer assim, ó. Você vai voltar para esse mesmo estado de relaxamento. Então, quando eu disser durma, você volta para esse mesmo estado de relaxamento que você está agora. Ok? Então, de três para um, você acorda. E lembre-se que o Gil vai ser a pessoa mais interessada desse mundo. Um, três, dois, um. Vou dar a palavra aqui, tudo bem? Você conhece o cara aqui? Pega a mão aí. Você conhece? Cara, aqui. Você conhece ele? Não, olha aqui para mim agora. Durma. Bom, o Gil agora volta a ser a pessoa que ele era. Normal. Perdeu a graça. Parou de fazer palhaçada. E você vai voltar bem tranquilo, bem confortável. Ah, a propósito, você sabe contar até 10, né? Eu vou pedir para você, então, nesse momento, fazer uma contagem assim, ó. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É como se o número quatro tivesse sumido da tua memória. Você vai lembrar dele, claro, mas não vai conseguir falar o número quatro. Então, a contagem vai ficar assim, ó. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O número quatro vai sumir da sua cabeça. Vai ficar aí, mas você não vai conseguir falar aí. Lembrando que a contagem fica um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O número quatro você esquece. Mesma coisa. Eu vou contar até três. Toca no seu joelho e você pode acordar. Um, dois, três. Tá relaxado? Uhum. Quantos dedos tem aqui? Conta para mim, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco. Com certeza? Conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha comigo, né, Fico? Duíma. Ela não aceita a sugestão de esquecer. Então, tá vendo? Quando ela não aceita, talvez porque ela ouviu falando ali aquela hora, e ela não queria que eu ia esquecer nada. Por isso que ela esqueceu. Mas o Gigo estava bem engraçado, né? Aqui, Roberto. Ela viu muito. Você vai acordar bem relaxado, mas com o corpo assim, bem tranquilo. Como se você tivesse dormido aí uns dois, três dias seguidos. Bem confortável, assim, bem, bem, bem tranquilo. E essa noite, quando você deitar na sua cama, você vai ter uma noite maravilhosa. Você vai dormir como uma pedra, como uma criança. E vai mudar bem disposta amanhã. De três para um, eu vou agora tocar na ponta do seu pé para você acordar. Três, dois, um. Dormiu? Que bom, hein? Como é que tá o seu corpo? Mole. Mole. Oi. Oi. Como é? Bom? Eu lembro que eu ri dele. Por que você riu dele? Não sei. Mas não sei. Ele tava fazendo graça? Diego, na hora que você falou pra mim que eu tinha que rir, da hora que eu acordasse e eu ia olhar o seu comando, se você falar, eu já tive vontade de rir. E o corpo relaxado? Relaxado. Como se tivesse dormido o dia inteiro? Sim. Tá bom. Isso é hipnose.